E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox, aqui no canal pra vocês. E saiu pessoal, saiu uma nova atualização de graça aí pra vocês do patch on fire V3 3.5 de abril, beleza? Então você já pode estar baixando, tá? Eu vou deixar os links certinho aí embaixo na descrição. Tá bom pessoal? E também o meu vídeo aula completo, então tá tudo aí embaixo na descrição, tá pessoal? Só prestar atenção, ler que não tem erro, tá? Não tem complicações, fechou? Você vai pegar esse meu vídeo aula que tá aí na descrição, né? Que é do patch on fire que eu fiz. Você vai pegar como base e colocar essa versão aqui, essa versão 3.5, tá bom pessoal? Então é sério, não tem erro mesmo, tá? É só você prestar, igual eu falei, prestar bem atenção no vídeo, assistir até o final, no início, no meio e no principal, que é ao fim do vídeo, o final do vídeo. É onde que você vai iniciar o jogo, né? Então você tem que prestar bem atenção mesmo, tá bom pessoal? Eu falando, dando uma dica de amigo, de parceiro pra vocês mesmo, tá? Porque a maioria de vocês vai no meu Instagram, comenta aí nos vídeos e fala, tá tudo desatualizado, o CR7 ainda tá na Juventus, então você vendo o vídeo aula até o final, né pessoal? Não vai ter erro, não vai ter esse tipo de problema, de tá tudo desatualizado e etc, tá bom? Então vamos seguir aqui com esse vídeo, porque acabei de colocar essa atualização, tá bom? Eu coloquei em dois pendrives, né pessoal? Esse patch on fire eu sempre coloco em dois pendrives. Ah, mas por que, Nerão? O patch, ele vem muito completo, porém, ele vem muito pesado, né pessoal? Ele vai dar em média 20 para 21 gigas, pois é. Então, como que eu tenho aqui um pendrive de 32 gigas original, que corrompe esses arquivos, né? Então eu acabo colocando em dois pendrives mesmo, né pessoal? É a minha única opção, se eu quiser jogar esse patch, essa versão nova, eu tenho que colocar em dois pendrives, né pessoal? Mas porém, se você tem, igual eu falei, um pendrive de 32 gigas, você pode estar colocando nesse único pendrive, ou tá me imitando, né pessoal? Colocando em dois pendrives. No vídeo aula que está aí embaixo, na descrição, eu ensino a como colocar em dois pendrives também, tá pessoal? Porque, igual eu falei, é o único método para mim, tá certo? E se você tiver um pendrive, não, um HD externo, pô, é muito mais que tranquilo, certo pessoal? Já vem com um perfil já configurado dessa nova atualização, tá certo pessoal? Só você prestar atenção e baixar, ok? Muitas pessoas eu estou vendo nos comentários, ah Nero, mas o perfil não vem configurado, não tem um perfil configurado, né Nero? E aí, aí eu falo, cara, tá lá sim, é só você prestar atenção e baixar, né? Não tem erro, né pessoal? Porque tá lá no site, né? Então é só você olhar e baixar, não tem erro, né? Acho que eu não consigo, às vezes eu tento, vou iniciar o jogo aqui, tá certo? Às vezes, tanto aqui explicando, nos vídeos aulas, eu tento, acho que isso já é de mim, né? Eu explicar muito, eu detalhar muito para vocês, tá ligado? Eu vejo comentário falando, nossa Nero, você explica muito direitinho assim, até uma criança coloca um pet Cara, isso é verdade e já aconteceu, mano Já aconteceu de tipo, de criança assistir o meu vídeo e colocar os pets Eu vi um vídeo no YouTube, uma criança me imitando, velho Colocando um pet, gravando um vídeo aula igual eu fazia Antigamente no canal eu gravava os vídeos aulas pelo celular, explicando passo a passo, tá ligado? Quando eu vi esse vídeo da criança, que hoje acho que não tem mais Até compartilhei com alguns amigos meus, pelo WhatsApp, achou bem legal E eu falei, caramba, que sensacional, né? Então, até criança consegue colocar Às vezes, eu tenho que detalhar um pouco mais para a pessoa colocar o pet Tá ligado? Mais ainda, né pessoal? Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão conhecendo o mundo dos pets só agora Óbvio Né? Eu não vou tirar a razão disso, tá ligado? Porém, eu não consigo detalhar mais, né pessoal? O que eu já detalhei para vocês É impossível, tá ligado? Então, mas enfim, acontece, né rapaziada? Porém, se você não tem uma força de vontade Se você tem aquela força de você querer jogar Infelizmente, você não vai conseguir colocar esse pet Ou qualquer outro que você acha aí no YouTube, né? Ou do que eu trago aqui diariamente para vocês, entendeu? Eu não sei porque também, pessoal, aqui Fica dando fatal crash, tá ligado? Isso aqui é normal Porém, eu não sei qual é o motivo Eu não sei se é por causa do menu novo que eu coloquei Não sei porque o pet é bem pesadinho Porém, ele dá fatal crash Porém, não é o fim do mundo, né rapaziada? A gente pode iniciar o jogo novamente Que vai pegar normalmente, tá bom? Então, é isso Bora que bora, tá ligado? Como que eu coloquei em dois pendrives, pessoal Eu tive que colocar a metade no primeiro E o restante no segundo, né? Que isso dá aí para pegar, obviamente, de boa É importante pegar o pet, né? Pessoal, eu sempre falo isso O importante é pegar o pet Então, não importa se é um pendrive Se é dois, se é três, se é um HD externo Isso não importa O importante é você colocar e jogar Não é isso? A gente é brasileiro Então, um jeitinho vai Um jeitinho vai Não importa o que seja Mas vai Não é não, pessoal? Então, é isso Bora que bora Bora que bora Que vai ter muitas reviews Se Deus quiser Acabei de gravar Apenas o vídeo Da review Dos times brasileiros Da série A O pessoal aqui vai sair Estamos em sete minutos de vídeo E nada aconteceu, né? Não mostrei nada do pet Tá ligado? Não mostrei nada É por isso que o pessoal pula, né? Mas não pule os vídeos, tá bom, rapaziada? Uma dica mesmo Eu sei que as pessoas Pula o vídeo para saber o que tem no pet O mais rápido possível Mas não pula Porque Eu passo as informações corretas Importantes Que você precisa entender Beleza? Tanto do projeto Do pet novo Tudo Tudo, 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 tudo Eu posto aqui no canal Recomendo a você não pular Beleza? Mais sete minutos Esse vídeo vai ser longo, hein, rapaziada? Acho que esse vídeo aqui vai ser mais longo Da história desse canal aí Esse barulho aqui é do vape, tá, pessoal? Fumem só se for Maiores de 18 anos Eu comecei a usar vape, rapaziada Porque eu fumava muito, tá ligado? Eu fumava muito cigarro Aí como que, tipo Eu queria voltar para o cigarro recentemente Acho que foi no ano passado Eu queria estar voltando Aí eu decidi comprar um vape para mim Tá ligado? Porém, isso aqui não é Não é Algo que você tem que Comprar para ficar usando Né, rapaziada? Aí à toa Tá ligado? Não faça isso Só se você aí Estiver fumando muito, né? Realmente for um fumante aí Aí você pode estar comprando um vape Tá ligado? Então, como eu fumava bastante Falei, vou comprar um vape ali E fumar manga Né? Que é melhor É menos Prejudicial do que o cigarro Né, rapaziada? É menos, né? Muito Aliás Rapaziada, eu coloquei o menu Do FIFA 22 Né? Muito bonito esse menu aqui Tá ligado? Aparecendo o Rooney Na... Ali, né? Na Start Screen Né, pessoal? Pô, muito bonito Combinou bastante E essas imagens aqui Ficou bem legal também Né, pessoal? Cada menu aqui Que você vai clicar Certo? Bom Tem elencos atuais As transferências Faces novas Né, pessoal? Bolas novas Gramados novos Chuteiras novos Chuteiras novas Então tem bastante coisa boa Através dessa nova atualização Certo, pessoal? Então Aqui nesse patch Tem a Série B Do Brasileirão Certo, pessoal? Porém, não tem o rebaixamento Tá? Só tem os times Só da Série B Que é muito bom também Né, pessoal? Então Aqui tem todos os times Certo? Esses times aqui Eles estão atualizados Né, pessoal? Com seus uniformes Faces Elencos Nada está desatualizado Tá bom, pessoal? Então Podem ficar sossegados Fechou? Tem a Série B Também Da Itália Certo? Tem a Série B Da La Liga Né, rapaziada? Tem o campeonato Açaí aqui Brasileirão Série A Né? E o que mais? Nós temos aqui A Liga Chinesa Outros clubes E aqui As seleções Né, pessoal? E aqui Embaixo Nós temos os times clássicos Tem São Paulo Clássico Flamengo Barcelona Hoje Selection E Futebol E muito mais Certo, rapaziada? Então Bora que bora Eu vou estar aqui Tem o nosso Tauvila Tem o Coutinho Né, mano? Tudo As transferências Tá, pessoal? Tudo certinho Beleza? Aqui o Rafinha O Luiz Dias No Liverpool Ou aqui no Newcastle Tem já o Brunão Né, pessoal? Então Eu vou estar vendo Algumas faces É Porque Eu não sei se Mano Eu não sei se vocês Querem que eu Continue mostrando As faces Dos jogadores Tá, ligado? Porque a maioria Pula nessa parte É, porque Quer ver mais Eu jogando Quer ver mais A gameplay Tá, ligado? Aqui, ó Tá vendo? Eu já consigo ver Já notar A face Incrível Do CR7 Que mudou E o novo Uniforme Do 2022 Né, pessoal? Esse uniforme aqui Eu achei Mais ou menos Né, eu não achei Ou, nossa Vale 300 contos Mas É isso, né? Tá aí Né? Coisa boa O uniforme Que eu mais gostei Que eu vou falar pra vocês Nessa temporada Foi O do Barcelona Praticamente Todos O do Orado Todos Do É Do Barcelona Na PSG Que é mais Do Liverpool Também Né? Pô, a do Liverpool Tem aquele De treino Pô, sensacional Tá ligado? Porém É gosto Né, rapaz? É gosto aí De cada um Tá bom? Então aí Tá as faces Certinho Beleza? Deixa eu ver aqui Como tá a face Do menino Couto Vamos lá Cadê ele? Olha ele aqui, ó É isso aí, ó Nova face dele Né, pessoal? Então Às vezes é bom Eu mostrar pra vocês Né? Por quê? Porque aí que Mora a diferença Né, pessoal? Nos principais jogadores Né? Nos principais times Né? Então Eu tenho que mostrar Né, pessoal? Porém Como que muita gente Pula essa parte E acaba Atrapalhando O engajamento A entrega Desse vídeo aqui Tá bom? Olha a nova do Nova camisa Do Barça, né? Mano É muito top, cara Muito top mesmo Essa camisa Puta que eu parei, velho Daniel Alves Nova face Show Alba Monstro Nova face também Eu pensei que eu tava Com um brinco ali Mas não Cadê o Ah Aqui o Traoré Né? Tá aí Brabo também Foda Muito foda Muito foda Demais Vamos ver aqui O Real Madrid Pessoal Vamos ver Como que tá Porto A Alaba Que qualidade Rapaziada Que qualidade, mano Vem de Vini Júnior Tá aí Com esse corte Ainda, né? Pessoal Poderia dar uma mudada Nesse corte, né? Trocar uma vinga aí Também Certinho Bale Acho que o Bale Vai Picar a mula, né? Pessoal Desse time Acho que o Bale Vai Vai sair Fora Aqui no Botafogo Já tem o Patrick É o PK Já tá aqui já Deixa eu mostrar Ele aqui É o Patrick De Paula 22 anos 1,80m Já tá aí O monstro Será? E aqui, né? Pessoal no São Paulo Tem o Anjo Andrei Nicão Patrick Rafinha E assim vai Alisson Certo? Com todos Os uniformes Atuais Pessoal da competição Beleza? Vou trazer uma review Completa, tá? O que mais eu mostro aqui Ah, sim Tem uma nova camisa Do Milan Que eu acho Que eu acho que não Não está disponível Nessa atualização Eu acho Que só na próxima Que é a 3.6 Que eu acho Que vai sair Ainda Neste mês De abril Tá ligado, rapaziada? Então não perca Que aqui também Quando que sair Eu trago Aqui no meu canal Na íntegra Beleza? Podem ficar sossegados Que eu vou estar fazendo Toda a cobertura Aí pra vocês Beleza? E essa nova camisa Do Milan Tipo Acho que é branca Acho que Ou é toda Ou é vermelha Com a parte No meio branca Sei lá Muito zoada Truta Muito feia, mano Pelo amor de Deus Essa vale a pena Comprar na Tailândia, né? Como fala A camisa Falsa Ah, mano Não dá Não dá pra apagar A cara nessa Nessa camisa Não, mano Não dá, mano Não dá, rapaziada Muito feia, velho Muito feia, mesmo Tá doido Vamos ver aqui A face do Anthony, pessoal Aqui, ó A nova face dele aí, ó Tá legal, tá legal Vamos ver Do PSG, mano Vamos ver como tá Do PSG aqui Vamos ver como tá Da pegada A nova camisa Do PSG aí, ó Muito bom, né, mano? Muito bom A nova face do Neymar Com o novo corte De cabelo, né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui O Messi Vamos, não, né? Não tem Bom, pessoal Vamos jogar Acho que Eu quero jogar Vou mostrar pra vocês As novidades que tem Em questão de bolas Rapaziada Rapaziada Que tem bastante Chuteiras Eu não vou mostrar Chuteiras Porque Não dá mesmo Vocês vão ter que ver Aí Rapaziada Com seus olhos Sai no seu jogo Beleza? Então Eu vou estar fazendo Aqui Uma partidinha Uma partidinha De lei Contra Barcelona Contra Madrid Vamos Vamos desse jeito Vamos lá Então Tá aí Os brabos Crack 5 minutos Aí, pessoal Tem 41 Novas bolas Tem bastante mesmo Bem show Aqui Em primeiro Temos Adidas Catar World Cup Né Eu esqueci o nome Dessa bola É bem difícil De pronunciar Mas É muito bonito Essa bola Né Eu gostei tanto Da música Oficial Mano Tá muito bonito O mascote Eu também gostei Né Eu vi muita zoeira No Twitter Muita Zoeira mesmo Tipo Falando que É Pano de prato É Gasparzinhos Cara É foda Né Man Então Deixa eu passar Aqui Tem aqui A boa Da série B Né Pessoal Do Brasileirão Vem show Tem da Euro Né Vamos passar Aqui Tem Da Umbro Caff Show Tem a nova Da Libertadores Tem da série A Team Da Liga Chilena Nós temos aqui A Liga Argentina O Pet Porém 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 Obviamente É a mesma Coisa Né Pessoal O que muda Mesmo Só foi o Pet A nova Do Brasileirão 2022 É E é isso Da Copa Eu vou jogar Com a bola Da Copa Né Pessoal Vou jogar Motivo É o seguinte Eu tinha gravado Um vídeo Antes desse Específico Só pra mostrar A nova bola Da Copa Do Mundo Porém Eu escolhi Os times As seleções Porém Eu não consegui Escolher a bola Pessoal Tá ligado Eu não consegui Escolher a bola Né E eu não sei O porquê Então É foda Aí eu cancelei O vídeo E é por isso Que nessa parte Daqui Eu tenho Que escolher Essa bola Pra tá mostrando Pra vocês Beleza Porém Olha esses Uniformes Rapaziada A qualidade Cara Quatro uniformes Sensacionais Muito bonitos Mano Tipo Acertou em todos Velha Tipo É muito difícil Isso acontecer Rapaziada É muito difícil Mesmo Aqui no Real Madrid Também Esse uniforme Preto aqui Pô É muito chave Né O branco Também Então é muito difícil Rapaziada A Nike Que acertar Em tudo Assim Mano Todo mundo Ficou em choque Porque é É muito difícil Né Rapaziada E aqui Em questão Dos estádios Nós temos 48 estádios Tá pessoal Estádios Mistos Ou seja Estádios Tanto Brasileiros E também Europeus Tá bom Então Padrão Do Pet Confire Né Pessoal Tem uma qualidade Muito boa Pra gente Né Deixa eu passar Aqui rapidão Ainda Como dá E etc Santiago Santiago Bernabéu É isso Que eu vou estar Escolhendo Então Vamos lá Passar aqui É isso É rapaziada Bastante estágio Né É o 28 Que é o Santiago É isso aí Mesmo Tudo aleatório Eu quero testar O modo neve Rapaziada Nesse patch Ainda Né Que eu Não testei Até agora Né Então É isso Rapaziada Bora Pra partida Então Vamos lá Já estamos Aqui Em Camp Pela Globo Novo placar Aí E logotipo De televisão Certo Come Show Show Esse gramado Também é novo Certo Pessoal Tudo novo Aí E olha só A nova bola Da Copa do Mundo Que coisa mais linda Rapaziada Coloca no comentário Se você Curtiu Ou não E comenta também Qual bola Da Copa do Mundo Você mais gostou Até aqui Né Tem a Tem a de 2010 Que é da hora De 2014 Que é muito bom Toma E seba E seba Gão Gão de bola Gão de gol Gão de bola Gão de bola Gão de bola Gão de bola que brisa o replay da Globo muito bom, muito bom ai caramba, gostei rapaziada ai caramba, viu velho, que delícia mas o foda é que toda hora vai estar esse plim plim nossa mano, esse plano de jogo do Real Madrid nada a ver rapaziada deixa eu mudar esse plano de jogo aqui nossa, calma, deixa eu colocar o Vini aqui para jogar rapaziada nem mudei né mano que deselegância né mano deixa eu colocar o Rodrigo, vai agora sim agora vai né mano, agora vai eu não sei qual a ação que tá mano tomara que esteja do Kleber Machado né mano obviamente, não tem como trocar, impossível trocar essa é sempre uma solução jogar pelo alto e ai na base do lançamento vixe Maria e a bola e o gol gol empata o jogo no belíssimo gol não no não também não tem mas que vai botar o fogo Tô fazendo mais uma partida, cara. Mais uma partida, vou tá fazendo depois desse jogo. Beleza? Vamos lá. Vixe, chapei muito agora, hein? Ah, falta, Juiz. Falta, mano. Caramba, ele ganhou ainda. Ai, caralho. Ah, ele marcou o impedimento neste primeiro lance, né, Gaciba? Exatamente. Esperou até o jogador participar da jogada, né? Foi falta de alguém, Gaciba? Pra mim, uma disputa legal. O corte foi feito. Boa bola na esquerda. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Viu e abre pra ele. Barzali, boa bola. Olha a ginga. Aí chegou e roubou. Tenta achar o caminho pra... O árbitro... É isso aí. O final do primeiro tempo. Um a um no placar. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Barzali. Faz abertura. Boa bola pro... Boa bola pro... Boa bola pro... Boa! Hum... A posição legal na observação do Bandeirinha. Mal, cabeçou mal, fica o tiro de meta. O que é isso? Ah, quis brincar. Mas que tapa, hein? Tira, tira. Beleza, beleza. Valeu. Blim, blim. Estava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time. Marcelo. Benzema. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Demorou para fazer a jogada e acabou indo para o lado que estava mais congestionado. Atento, faz o corte. Domine do Benzema. Vai levando o time para o cabo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Aí tenta... Boa bola e o chute de primeira. Defesa é espetacular. Nossa senhora. Se liga. Caramba. Que defesa. Agora vai. Arriscou para o gol. Ah. Os bandeiras estão espertos. Que pedido, mano. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. É isso aí, pessoal. Acabou. Vamos... Eu quero jogar mais uma partidinha, tá, pessoal? Então eu já volto aí com vocês bem rapidinho. Não saem daí, hein? É nóis. A derrota era mais... Pessoal, eu vejo nos comentários um mano pedindo para eu jogar com o Atlético Paranaense, né? Eu vejo direto esse comentário. Então tá aí pra você, meu amigo. Tá aí a escalação certinho, né? Os uniformes, tá bom? Pode ficar sossegado. Tá ligado, ó? Aí pra você, ó. Tem nove, né, mano? Nove cada. Bastante. Bastante mesmo, certo? Aqui do Flamengo também. Do Flá tem nove. Loucura, loucura, loucura. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. E nono uniforme do Flamengo, né? Vou jogar aqui no segundo, beleza? Vou jogar com a nova bola do Brasileirão, né? Pra dar aquela combinada. Estádio. Vou estar colocando... Qual estádio, hein? Vai no Maracanã mesmo, vai. Bora! Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Maracanã. Lotado. Deixa eu aumentar aqui a televisão aqui. Começou. Vamos lá, hein? Vou trocar de câmera, pessoal. Vou colocar a transmissão ao vivo, tá? Deixar mais realista aí no seu jogo, beleza? Qualquer peste tem essa opção, beleza? Qualquer peste, na verdade, tem. Meu Deus, que golaço! O Atlético Paranaense! O Atlético Paranaense! Aí sim! E aí? E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Posição legal, na observação do Bandeirinha, comete a falta. Fez falta, né mano? E esse replay é muito chave, mano. Mandou na hora. E aí? E aí? E aí? Chegou de novo e fez o gol. Que golaço! Dois já, hein? Que loucura! Que isso, Flá? Que isso? Dois? Tão rápido assim? Maria! Vai com tudo pro campo de ataque. aqui. Afasta, joga pra longe. Gabriel. A abertura é boa. rola a bola no meio. Já vem o Flamengo. Felipe Luiz. Jogou pelo chão. Meteu boa bola. agora. Ah, não! Tô indo direito, mano. Felipe Luiz. Fabrício. Felipe Luiz. Fabrício. Aí o trabalho girou, se movimentando. foi pro lance individual. Olhou pra área. Cruzamento feito. Cabecheou! Olha a chance de mais um! GOOOOOOOL! 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 Mais que chocolate! GOOOOOOOL! 3x0! Ha tomando um chocolate! É um atropelo! De novo? Se eu não me engano eu coloquei no crack Então não tem desculpa Eu tenho certeza que agora no segundo tempo O Flamengo vai vir pra cima É sempre Desse jeito Sempre a CPU no segundo tempo É coisa de louco É sempre assim Vamos ver agora Vamos lá Não mexeu Tá vendo? Olha isso Pra chegar Limpou Bateu Pro gol Tchau Tchau Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Essa CPU... E vem com perigo. Diego. Arrascaeta fez bem a jogada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Foi derrubado, é falta. Agora sim, o toque saiu. Vai prendendo bola, não consegue a jogada pra criar chance de gol. Agora talvez. O passe foi bom. Olha que jogada, hein? Boa bola. Ah, já era. Dois jogos bons nesse vídeo. Pô, sensacional. Pô, sensacional. Gostei demais. Então é isso, pessoal. Coloca no comentário. Se você gostou. Se você gostou também dessas duas plays que fiz aqui nesse vídeo do patch em geral. Comentei, quero saber muito a sua opinião. Beleza? Igual falei na introdução, baixa, se divirta, né? Esse patch aqui vai pegar pra todas as versões do Xbox. Destravado, bloqueado. Podem ficar sossegados, ok? Vídeo aula aqui embaixo na descrição. Depois que você baixou, só dá uma conferida no tutorial que não tem erro, não tem dor de cabeça. Fechou? Então é isso, pessoal. Gostou desse vídeo aqui? De mais uma atualização de graça pra vocês. Deixa o seu joinha, o seu gostei aqui abaixo pra ajudar. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo. E do lado, ativem o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais vídeos, como esse, o YouTube sempre vai te notificar. Tamo junto. Aquele forte abraço e falow! É nóis!